Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXAS Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Boas aí pessoal hoje por motivos técnicos não vou poder postar os vídeos que serão postados amanhã Beijinhos abraço para todos likezinho subscrever o canal muito obrigado até amanhã e bom fim de semana para todos fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí